Você costuma fazer algo importante apenas quando o comando vem de outra pessoa? Algumas pessoas funcionam como uma fábrica, que apenas produz programada por alguém ou sob alguma demanda específica. No Chai Terapia de hoje eu quero te fazer refletir sobre os impactos desse padrão comportamental. Eu quero começar te falando um exemplo bem simples para te explicar onde eu quero chegar. Imagina uma pessoa que deseja começar a fazer exercícios físicos. Ela até sabe que precisa, sabe que a sua saúde necessita disso, porém ela não consegue praticar nem um dia da semana. Até que um dia, em uma visita ao seu médico, ele diz Olha, se você não praticar exercícios físicos, pelo menos 3 vezes na semana, o seu quadro de saúde não terá reversão. No dia seguinte, a mágica acontece. Parece que impulsionada pela pressão externa, a pessoa consegue encontrar 15 ou 20 minutinhos na sua rotina para caminhar e se exercitar. Você já ouviu falar de Piaget? Um psicólogo extremamente renomado e reconhecido por suas teorias. Ele escreveu sobre as fases do desenvolvimento moral do ser humano. Ele divide em 3 fases. Anomia, heteronomia e autonomia. Na primeira, as crianças são muito pequenas e não existe moral ainda nas suas atitudes. Elas agem conforme suas necessidades básicas e por formação de pequenos hábitos. Na heteronomia, é onde se forma o respeito à autoridade. Não exige ainda muita reflexão. Apenas obediência a alguém superior. E normalmente, a regra é cumprida pelo medo da punição que pode vir. Já na autonomia, o indivíduo adquire uma consciência moral. Ele pode agora incluir significado e pensamento crítico sobre as suas atitudes. Bom, por que eu te apresentei essa teoria? Me parece que nós, em alguns casos adultos, ainda agimos como se estivéssemos presos na fase da heteronomia. Fazemos algo por medo da punição ou porque uma figura de autoridade nos mandou e não porque aprendemos a pensar e avaliar se aquela atitude é boa ou ruim pra nossa vida. Eu até posso gastar muito tempo tentando explicar por que as pessoas se comportam de determinadas maneiras. Mas, cada um é um e fato é. Quando nós percebemos que a nossa fábrica só funciona se alguém de fora ligar a máquina, temos um problema. A fábrica é minha, a produção é minha, o interesse é meu, o corpo é meu, a saúde mental é minha, o interesse em estar bem precisa ser completamente meu. Eu preciso aprender a ver valor naquilo que me faz bem. Eu preciso começar a usar o senso crítico que me foi concedido quando eu entrei na fase da autonomia pra fazer as minhas escolhas de forma consciente. Não adianta apenas reclamar que eu não estou conseguindo produzir aquilo que eu queria produzir se eu não gasto tempo investindo em melhorias para o meu processo de produção. A nossa autorresponsabilidade precisa entrar em ação. E é por isso que eu quero te convidar a parar de encontrar desculpas e analisar como você pode mudar algumas coisas que foram deixadas de lado na sua vida. Faz o seguinte, pega uma folha de papel e escreve quais atitudes você precisa começar a fazer e não consegue. Ao lado de cada uma dessas atitudes desejadas, escreva quais ajustes você faria na sua rotina se essa necessidade fosse prioridade número um na sua vida. Lembre-se, sempre existe algum ajuste que nós podemos fazer pra encarar aquilo que nos faz bem e estamos postergando por falta de um empurrãozinho externo. Lembre que a autonomia que você recebeu, ela tem suas vantagens e uma delas é que você pode pensar, refletir e decidir sozinho o que é melhor pra você. Faça exercício hoje e se permita pelo menos uma nova atitude nessa semana, combinado? E eu tenho certeza que isso vai transformar pra melhor a sua vida. Antes de sair, curte e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas recebam esse conteúdo. Eu te vejo na próxima semana, até o próximo Chai Terapia.